A escola agora, cheguei agora atrasado, cheguei, galera, pera que não é a escola que entrar aqui, pera aí Agora aí, o canal aí, a escola de 10 anos, tem junho aí que só pode jogar a bola Agora quer pra cá, aqui é churri, churri uma arrombada aqui Filição doidão, ó, érica aqui, ó, daí a cabeça de roupa, só o suleiro, fala aí Oxê, o que porra é isso? Porra, Flávio, chega o Flávio aqui, o fuleirinho aqui O que Flávio? Porra Eu dou um pão em julguinte, mano, porra aí, meu amigo, aí, ó Bora aí, dá pra não, querido Ah, que pra clinicia? Ah, que pra, galide, áco? Frávio? Ah, que parivinha? Não sei o queMC,이라고 é? Mentira!